Oito meses que eu vim aqui e o Ricardo Nunes até agora não começou a obra da nova UBS, Unidade Básica de Saúde, do Recanto dos Humildes. É uma vergonha, uma prefeitura que tem tanto dinheiro maltratando a população. Só faz coisa cosmética e não atende o povo. Aqui a gente já tem uma luta de quase 20 anos esperando um posto de saúde decente e a gente tem que ficar com um posto minúsculo que atende mais de 40 mil pessoas. A gente sempre pleiteou um lugar aqui, a gente conseguiu e agora está aqui, parado. Desde o ano passado era para começar a construção. As lutas que a gente vem travando são grandes. Já fizemos várias reuniões com o C.D. Estudo de Saúde. Já fizemos reunião com a subprefeitura, fizemos reunião com o secretário de saúde. Ficou tudo certo para poder vir resolver essa situação e até agora nada. O terreno continua do mesmo jeito, nada mudou. Depois de oito meses que foi acertado, já tem orçamento para começar a trabalhar esse terreno aqui. Uma vergonha o que o Ricardo Nunes está fazendo. O Ricardo Nunes vai vir pedir voto aqui no Recanto. Mas o povo não vai esquecer o que ele esqueceu. O BS do Recanto dos Humildes. Tchau. Tchau.